E a equipe da Rádio Clube conversa agora com o secretário de saúde, Guilherme Ricardo de Assis, o secretário de saúde de Coromandel, que fala a respeito da calamidade pública diante dos casos de covid-19 e a falta de leitos da cidade. Bom dia. Bom dia, Camila. Bom dia a todos os rádio ouvintes da Rádio Clube de Parque de Minas. A situação aí realmente é de calamidade, né? São mais de 510 casos de covid e 14 óbitos na cidade, né? É, infelizmente, Camila, Coromandel está vivenciando, passando por essa crise sanitária, essa verdadeira calamidade pública que se instalou aí, principalmente do dia 1º de fevereiro pra cá, e nós desde então, a gestão municipal, o governo do estado de Minas, por intermédio da Superintendência Regional de Saúde, e agora até mesmo acionando o próprio Ministério da Saúde no governo federal, nós estamos tentando em uma força tarefa, em uma força conjunta, com bastante trabalho, um trabalho ininterrupto de outurno, né? Estamos tentando as transferências dos pacientes e trabalhar em diversas frentes de atuação pra conseguir reverter esse quadro. Você falando em transferências, já foram aproximadamente 40 pacientes transferidos para outras cidades. Isso, é, do dia 1º pra cá, do dia 1º pra cá, a gente tem tido uma média de 38, 40, 40 e poucas transferências, porque em razão do auxílio que o governo do estado está nos prestando, né? É, transferindo para outras macro-regiões, macro-regiões sanitárias. Não, nosso Coromandel pertence à macro-região sanitária do Triângulo Norte, né? A nossa macro é Uberlândia, só que Uberlândia, pelos dados consolidados e atualizados, já está com 100% da sua capacidade, inclusive de alta complexidade, UTI e Covid, já está tudo tomado, a nossa micro patrocínio Monte Carmelo também, 100% dos leitos ocupados, inclusive até na rede privada, e então nós contamos com a ajuda aí da regulação do estado pra estar transferindo os nossos pacientes que necessitem de leitos de maior complexidade pra outras macro-regiões do estado. Então nós estamos numa força conjunta aí, já transferimos pacientes pra Montes Claros, Norte de Minas, pra Formiga, no Centro-Oeste, Divinópolis, Bom Despacho, e estamos aí nessa luta, nessa labuta diária aí com todos os pacientes que assim necessitem. Guilherme, a recomendação da superintendência das últimas horas é que os municípios aderem a um lockdown. Você acredita que teria que aderir aí também Coromandel pra ver se diminui o número de casos de Covid? Isso, na verdade, Camila, ontem, por volta das 23h, 23h30 mais ou menos, o prefeito determinou, o prefeito Coromandel determinou a publicação de um novo decreto, decreto municipal número 170, e esse decreto já foi publicado, então a partir de hoje já está valendo, eu não gosto muito dessa palavra lockdown, né, embora ela seja de origem inglesa e exprima aí o termo, mas eu prefiro ser mais técnico, é uma restrição da circulação de pessoas, né, mas vai haver inclusive barreiras sanitárias que a Polícia Militar já está nos auxiliando, e está trabalhando em conjunto com os servidores da saúde, da Secretaria de Saúde, e nós vamos fazer de uma forma, assim, mais controlada possível, né, mas realmente o momento agora exige, do ponto de vista sanitário, né, Camila? Realmente. E, Guilherme, hoje vocês também vão receber a visita do Secretário de Estado de Saúde, o Carlos Eduardo. Perfeito, perfeito. O Secretário de Saúde do Estado de Minas, o doutor Carlos Eduardo Amaral, estará juntamente com a sua comitiva, com a sua equipe técnica em Coromandel, deve estar chegando, nós estamos aqui no aeroporto aguardando, deve estar chegando por volta de 8h, justamente para fazer um trabalho de reconhecimento de campo, vai, a nossa ideia é ir com ele até nosso hospital de campanha, onde nós montamos os leitos de suporte ventilatório, os leitos clínicos para atendimento dos pacientes com o centro de referência sintomático respiratório, depois, após isso, nós vamos até a Santa Casa de Misericórdia, que é quem está nos dando um apoio, nós transferimos a urgência e emergência para Santa Casa de Coromandel, né, vamos ver, possivelmente, nós vamos ver, se a gente coloca uma estrutura, amplia estrutura, uma melhor estrutura do centro respiratório, nós vamos lá no imóvel que o município colocou para poder estar fazendo esse reconhecimento, e, ou seja, ele vai vir para poder, inclusive, juntamente com a equipe médica, com a equipe de infectologistas, com a equipe de intensivistas, né, nós estamos pleiteando, inclusive, a habilitação de um leito de UTI, então, para poder, assim, ver se a gente fica menos dependente um pouco das outras macro, igual tem sido, né, em razão da capacidade instalada do município ser bastante limitada, e, nesse momento, a gente está sofrendo muito por isso, a população sofre por isso. Realmente, uma visita muito importante, principalmente nesse momento de agora. E, vamos falar também de coisa boa, né, pelo menos a vacinação aí, como que anda? Já tem vacinado uma grande quantidade de profissionais da saúde, Guilherme? Sim, 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 graças a Deus, assim, a vacinação, de acordo com o que a gerência regional de saúde, a superintendência regional de saúde está enviando para o município, né, as doses, nós estamos seguindo um cronograma certinho, com uma fiscalização direta, tanto da Câmara de Vereadores, quanto do Ministério Público Estadual, então, nós estamos seguindo a ordem, né, por simetria, a gente fez o plano municipal de vacinação, onde ele está publicado no site da Prefeitura Municipal, nós vacinamos os profissionais da saúde, principalmente as primeiras doses foram para o pessoal ficar na linha de frente do centro inspiratório, depois nós vacinamos da urgência e emergência, após isso, os profissionais que estão atuando com atendimento ao público da Secretaria de Saúde, então, em termos de profissionais de saúde, do setor público, já está mais ou menos em termos para a nossa tranquilidade maior de toda a população. E agora nós estamos naquela fase de terminar, de já concluir, de acordo com as doses que chegam para os profissionais da saúde do setor privado, e também agora os idosos acima de 90 anos, que foi aquela dose que o Estado enviou, nós estamos imunizando os idosos acima de 90 anos, de acordo com o cadastro nos postos de saúde, né, na nossa atenção primária, e vamos seguindo a ordem aí, gradativamente, depois os idosos acima de 80, 70 e por conseguinte. Guilherme, vamos encerrar a nossa entrevista pedindo para que cada um realmente tenha consciência e fique em casa e se cuide, né? Perfeito, Camila. É o que a gente tem muito implorado, pedido, sabe, para toda a população, nós não estamos numa situação de normalidade, né, inclusive, Camila, um dado também importante para passar para os ouvidos da Rádio Clube, o município solicitou a FUNED, a Fundação Ezequiel Dias, do Estado de Minas, que promovesse uma investigação científica nos testes SUAB dos pacientes aqui de Coromandel, para a gente tentar entender as autoridades sanitárias, tentar entender o que está acontecendo aqui, se é uma nova cepa ou variante do vírus que está atuando aqui em Coromandel, porque, segundo os profissionais da linha de frente, os médicos, as enfermeiras, os enfermeiros, os técnicos de enfermagem, a evolução, o quadro da evolução dessa doença nos pacientes tem sido muito rápida, é o que tem assustado a equipe, sabe? A gente tem relatos de médicos, de enfermeiras, de técnicos de enfermagem, que fala que passa no plantão às sete horas, a pessoa está bem, dali já evolui, já desfatura, abruptamente, e dali já tem poucas horas, já tem que ser entubado e, infelizmente, alguns casos chegam ao óbito, mesmo transferindo, igual nós temos transferências para várias regiões do Estado, não só os profissionais da saúde, só os pacientes e a família de quem lida, que está passando por isso, é que sabe a gravidade dessa situação. Então, pedir para toda a população, né, Camilo, para ter muita patrimônio nesse momento, realmente é uma situação humanitária, Camilo, é uma situação que, do ponto de vista humanitário, todos nós devemos nos proteger, devemos nos conscientizar da gravidade dela e, com a graça de Deus, com fé em Deus, nós vamos conseguir sair dessa, não só Coromandel, mas todas as cidades da região, da nossa região do Triângulo Norte, que estão enfrentando, infelizmente, essa situação. E eu conversei agora com o secretário de Saúde, Guilherme Ricardo de Assis Ferreira, secretário de Saúde de Coromandel, que falou a respeito do número expressivo de casos de Covid na cidade. Repórter Camila Gonçalves, para a Rádio Clube 98.